Nós recebemos aí via bandizap uma sugestão de reportagem, olha essa história, daqui a pouquinho o Azulão vai trazer pra gente os bandizaps de hoje. A dona Luzineide Matos pede segurança e ajuda, moradia para sua família. Vamos entender essa história. Moradora há mais de seis meses do bairro Cidade Verde, em Cuiabá, Luzineide Matos foi obrigada a fechar sua marmitaria que funcionava em sua residência pela falta de segurança. Coagida dentro de sua própria casa, hoje ela divide o medo com seus dois filhos, uma menina de 12 anos e um menino de 5 anos. Estou sofrendo muitas ameaças, principalmente durante a madrugada. Eu passo a noite inteira sentada no sofá vigiando meus filhos, porque são menores de idade e eu não sei que hora que eles vão entrar. Certo que eles entram do dia, mas durante a noite também eu não tenho sossego. Eu tenho medo deles entrarem e fazerem alguma coisa com a gente. Então eles passam de madrugada, eu peço auxílio sempre para um guarda de rua aqui. A tormenta da dona Luzineide começou após esses assaltos. Ela sofre constantes ameaças. Só que na residência dela, ela já sofreu dois assaltos. Como a gente observa, esse muro aqui da casa dela foi utilizado aí pelo um dos bandidos que quebrou aí o vidro de proteção. O problema é que um desses suspeitos foi reconhecido aí pela dona Luzineide e ele foi capturado pela polícia, em seguida liberado. A questão é que de lá pra cá, dona Luzineide não tem mais tranquilidade. Na residência, os bandidos estouraram a porta da geladeira, a janela e a porta do fundo da cozinha. A maçaneta hoje não funciona como antes. Essas situações fazem o sentimento de segurança ficar cada vez mais longe da família. Ela já registrou quatro boletins de ocorrência. Ele estava de tornozeleira e o segundo assalto novamente. Então eu estou sozinha. Para piorar a situação, a família está com ordem de despejo, pois com o fechamento da marmitaria, ela ficou sem seu ganha-pão. O que resultou no atraso do aluguel. Mediante a essa triste realidade, Luzineide procurou pela promotoria de justiça, onde foi enviado à Secretaria de Assistência Social um ofício para que a família seja assistida e receba o auxílio moradia. Eu preciso de ajuda e de segurança. E preciso dormir, porque sem dormir, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou sustentá-los? Olha, a Secretaria de Habitação informou o seguinte. Esse auxílio moradia já não existe. A Secretaria informou ainda que só seria possível conseguir essas moradias através da defesa civil, mas em casos específicos, como por exemplo, as catástrofes. Depois do dia 25 de fevereiro de 2016, a inclusão de moradias fica sobre a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social. A assessoria da Prefeitura de Cuiabá informou que cabe à Secretaria de Assistência Social dar abrigo e alimentação a essas famílias em situação de vulnerabilidade. A questão do auxílio moradia, a Secretaria disse que nem mesmo teria recursos, caso fosse de responsabilidade, algo que não é, conforme a assessoria. E aí ninguém falou como que vai resolver o problema dela. Agora você vê a situação dessa família. Aliás, eu quero falar o seguinte. Essa é revoltante a gente acompanhar um caso como esse, que você vê que uma casa simples, ela tinha uma estrutura muito simples, muito pequena, ali para sobreviver com a família. Era uma pequena marmitaria, coisa muito simples. E aí entraram dentro da casa dela, ela reconhece um mala desse, né? Olha aí, olha aí o que fizeram na porta dos fundos. Ela reconheceu a pessoa, o cara foi preso e foi solto novamente. Pelo amor de Deus, alô seu secretário de... como é que é o nome da secretaria essa aí da tornozeleira? Secretaria da Vergonha Pública? Hã? Ah, se ajude? Achei que era a secretaria da vergonha pública, porque essa tornozeleira, isso tá... Olha, eu teria vergonha. Ô, seu secretário de justiça, por favor, vem aqui no programa para a gente conversar sobre essa situação, que é vergonhoso isso, o senhor manter isso aí funcionando. Olha, é lamentável, é lamentável. Muitos dos crimes estão acontecendo com esse pessoal usando tornozeleira. E aí nós conversamos esses dias aqui com o presidente do sindicato dos agentes penitenciários. O que que ele falou? Falou que a tornozeleira não funciona, o tempo de resposta é de 24 horas. Pelo amor de Deus, o cara assalta a minha casa lá, tem 24 horas para correr atrás dele, e ela assalta mais 10. E ele vai preso e ele volta para a rua, aí ele vai ameaçar essa família. Você vê que a senhora não aguenta dormir mais. E eu me lembro do caso dela, a dona Luzinei de Matos. Logo que eu assumi aqui o programa, havia, havia uma mensagem no nosso Facebook contando essa história. Depois a gente tentou contato com ela, não conseguimos, e agora, graças a Deus, a gente conseguiu novamente encontrá-la e contar essa história. Então, senhor secretário de justiça e direitos humanos, sejude, tenha dó, visite a dona Luzinei de Matos. Faz que nem eu fiz ontem, que eu fui lá na casa do Marlu Senil visitar ele, né? Dá uma idinha lá na casa dela. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Para nós está muito fácil, né secretário? Nós estamos vivendo nos condomínios, não é isso? A gente vive seguro, está lá, tem cerca elétrica, tem portaria, tem isso, tem aquilo. Mas essa senhora, ela está não só sem o ganha-pão dela, que era essa pequenina marmitaria, como agora corre o risco. Corre o risco não, já foi, já recebeu a ordem de despejo. Vai para onde? Vai lá para a secretaria? Vai para onde? Eu gostaria que o secretário de justiça fosse até a casa dessa senhora. Porque é um, uma das pessoas que utiliza a sua tornozeleira, a tornozeleira oferecida pelo seu sistema, que foi lá na casa dela. E que tem voltado agora para assombrar ela mais ainda. Foi reconhecido, marginal, como diz o outro, né? Olha, dona Luzineide, vamos esperar que de fato justiça seja feita. Tá? E agora vamos ligar novamente, Aninha, na prefeitura? Mas e aí? Uma secretaria falou que não é, a outra também não é. Ela vai para onde? Né? Para onde? Fala para mim, ela faz o que? Alguém pode me informar aí, Azulão? Azulão. Olha o Luiz Fernando. Ela vai para onde? Sim, eu queria aproveitar a oportunidade, Luiz Fernando, e com a sua permissão, queria pedir ajuda do pessoal em casa para essa senhora, quem quiser doar alimento, quem quiser doar qualquer coisa para essa senhora, que nesse momento ela precisa de ajuda. Então, quem quiser doar alimento, manda aqui o bandizap para a gente, eu vou lá pegar uma cesta básica, quem quiser doar, entendeu? Quem quiser doar uma casa, por que não? Tem gente que tem tanto dinheiro, que quiser doar uma casa para essa senhora, um quartinho, de repente, um lugar para ela ficar momentaneamente. Sim, sim. Porque nós da comunicação... Vamos nos mobilizar. O que a gente não pode fazer, Luiz Fernando, é ficar quieto, a gente tem que tentar ajudar de alguma maneira. Eu espero nos próximos dias... Eu fico triste, cara. ... trazer alguma novidade, Luiz Fernando. Eu confesso que eu fico extremamente triste com essa situação. Primeiro que a gente se sente impotente. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho nenhum quarto, eu não tenho uma casa, eu tenho o meu apartamento lá que eu moro e só. Mas talvez você que está nos assistindo tenha um espaço, ou enfim, alguma casinha, algum lugar que possa colocar essa família, tirar ela desse... O que me chama atenção é que a bandidagem está indo lá ameaçar ela. Sim. Ela está se sentindo ameaçada, se vê que ela não dorme. Sim. À noite, eu fico imaginando essa família. À noite, cai uma pedra em cima da casa, né? Sim, sim. Qualquer coisinha que aconteça, um barulhinho fora de casa, um gato que passa na porta, ela já fica desesperada, né? Luiz Fernando, nós estaremos acompanhando esse caso. Nos próximos dias, nós vamos mostrar o que aconteceu. Não é possível que as autoridades, ninguém vai fazer nada. Se a autoridade não fizer nada, nós faremos, viu, Luiz Fernando? Nós faremos. Faremos, é. É, quem quiser doar cista básica, por favor, mande um bandizap, que eu mesmo vou buscar cista básica, qualquer tipo de doação. Obrigado, Zulão. Obrigado. Obrigado.